Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é todo pode ver A paz na terra Um pé na terra A paz na terra O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o homem, a nossa mãe Vamos precisar de todo mundo O mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o valor É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa descansar o amor Deixaай viver o amor Sou santa por dentro Transcrição e Legendas Pedro Negri